E aí, meu irmão, olha a barba desse babaca, parece até que tu fez um oral lá no Chewbacca E aí, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Meu irmão, não vou ceder, só que a minha irmã é a mais madura que você Aí, cê tá ligado, irmão, e eu sou puro pela merda da sua rio, pelo visto não tá maduro Eu vou falar porque eu vou custar o longbora, como é que você fala que eu sou criança e você não conhece agora? Fala pra mim, como é que você julga pela aparência? Como é que você não mostra que está no ofensa? Aí, porque tem feito, por isso que eu julgo Aí, cê tá ligado, meu irmão, gigante é teu vulgo, cê tá ligado, gigante é teu vulgo, eu não me rebaixo Gigante é teu vulgo, mas teu talento é baixo Eu vou paramejando, eu tenho um palco, palco gigante, porque é meu cérebro que é gigante Você não enxergou porque tá dentro da minha caixa craniana e você vai perder hoje nessa semana Aí, meu irmão, eu te chuto até o rango Olha só, meu irmão, meu rap é hilano Ô, na moral, é verdade o urano Falou que seu cérebro é grande, percebi pelo seu crango Alô, jo, urano, espada no frio, urano é o que mais vai matando Então, tá hoje aqui, eu vou te explodir Eu vou te explodir, eu vou te explodir e devia o pesco nada fácil Aí, meu mano, na moral, cê pode me explodir, mas hoje eu luto pela paz mundial Cê tá ligado, eu não preciso disso É isso que eu gosto de verdadeiro rap com o prog Aí, eu vou falar no proceder, você luta pela paz mundial Pô, ganho vídeo no Facebook, tá aparecendo? Eu acho que você tá na sua realidade Tá triste, urano, eu não vou falar nessa gratisagem É isso, segurou? Segurou, ele começou Tá apagando, tá apagando Não, o Doug começou, o jogante termina O jogante terminou, o jogante começa Bom, o segundo round de errar Cê viu que tem que tomar conta do ar, né rapaziada? Aí, aí, eu vou provar que eu não sei oficiante Tem ele aqui, porque ele é VIP, o jogante É coincidante, eu ia falar outra coisa, mas eu esqueço que você não encanta, neguinho, que eu vou passar aqui no fim É o olho que tudo vê mesmo, mano, tê idiota E o olho que tudo vê, hoje enxerga a tua derrota Cê tá ligado, eu não sei a minha glória E hoje eu tô vendo que nessa porra enxerga a minha vitória Eu vou falar porque hoje eu vou adiar a cruz Eu vou por vez, mas eu vou adiar o jeito, eu vou usar potência, chul Os filhos, são brasileiros Eu vou falar, meu nome é torcedor, meu nome é fuscante Uh, uh, deixa eu te falar Esqueceu da rima menor Tu tá mais pancado do que a rã Bagulho é tudo, não é disciplina Você é franco, é a rã Chego nessa rira Eu penso como das cabeças, vou lhe matar, me explodar Mas eu tenho uma salva, cê pode me chamar de Leroyatã Se você quiser, cê pode, meu nome é pra eu explicar Eu tô sempre rimando, meu nome é que eu não tô com barra Duas cabeças, eu te vou te explicar Então eu sou tipo ido, eu posso enxergar uma que mais outra vai reinar Cê tá ligado, irmão, não adianta Vai ressuscitar e hoje eu te mato, cortando essa praia Olha, 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 olha os brevos de arco, eu vou me explicar o frio, se é que eu me consegui ter coisa que eu era pra seguir Não sei se tu já vindo, que eu não sou droga Eu vou te falar, meu nome é o que eu chego, eu não sou desse porque eu não tô preto Mano, na moral, sagacidade, sabe qual a diferença que você põe? Do jeito, metodologia, que é realidade Aprenda, é isso, fala a boca É ainda mais, Manu, a sua rima tá a pouco e não é louca Aí, meu mano, na sagacidade, aqui é a realidade Mas eu ainda não tinha a verdade Uma coisa que eu tô amando, cê tá me rebaixando É necessário, te diriga aí Vai botar na perra do meu filho Tô te rebaixando o mamo, mano, nesse instante Não sei se percebeu, isso é batalha de sangue Cê tá ligado, irmão? Eu chego no caminho, se não quiser que te rebaixa Vira as costas e rima sozinho Ia ser legal também, ia ser legal Rapaziada, considerações devidas É bom explicar a batalha de sangue, né? Minha direita gigante, minha esquerda, Doug Vamos pra outra, muito barulho para a gigante Vamos pra outra, muito barulho para a Doug Vamos pra outra, muito barulho para a igreja